Música E aí Wittner's, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tutorial que vai automatizar ainda mais a sua instalação do sistema operacional ou a instalação dos programas após uma formatação. Bem, se você não é inscrito no canal Wittnerd, se inscreva. É um canal com conteúdo, com vários tutoriais sobre Windows, Android, recursos de rede, recuperação de arquivos, jogos e muito mais. Ok? Se inscreva no canal e compartilha. Bom, vamos lá então para o nosso tutorial. Então nesse tutorial eu vou te explicar uma ferramenta que eu criei, utilizando recursos do nosso velho e bom .bat, ao qual ele instala programas definidos, pré-definidos automaticamente. Ou seja, você formata, instala os drives de forma automática. Vou mostrar para você ou utilizando o Drive Pack Solution, que é um excelente aplicativo. Você seta, ele vai encontrar os arquivos, os drives da sua máquina e vai instalar automaticamente. Caso você não consiga, tenha a drive que ele não consiga encontrar, você pode utilizar o CPU-Z como nos vídeos que eu vou postar ou já postei. Desde a dada criação desse tutorial que eu estou fazendo agora. Mas agora, nós vimos que podemos automatizar, após a instalação do sistema operacional, a instalação dos programas, utilizando o NINET. Porém, o NINET depende inteiramente da internet. Eu queria fazer algo que eu pudesse colocar no pendrive e ele instalasse de forma automática, offline. Porém, eu consegui fazer isso praticamente 99%. Então, eu criei esse programa aqui, esse conjunto chamado Auto Install. Ele tem 1.3 GB, vou deixar ele disponível para download. O que você vai precisar de um pendrive? Vou conectar o pendrive aqui. Pendrive conectado. Aguardando o pendrive ser reconhecido. Melhor, aguardando o pendrive ser reconhecido. Está aí o nosso pendrive de 4 GB. Quer dizer, menos, né? O que você vai precisar? Você vai fazer o download do Auto Install. Vai descompactar. Aguardando ele descompactar. Ele é um pouco grande, né? Um download de 1.3 GB. Mas ele tem vários programas ali que ele vai instalar de forma automática. Ou seja, o básico, praticamente, ele vai deixar pronto. Bastante, simplesmente, você fazer a ativação, praticamente, algumas configurações de atalho para a área de trabalho. Ok? Aguardando aqui, o nosso, a descompactação. Eu tenho uma outra máquina aqui que eu formatei. Só instalei o aplicativo para gravar a tela. Automaticamente, o Windows já instalou os drives de vídeo e de som. Então, a única coisa que vai aparecer isso lá, praticamente, lá no gerenciador de arquivos, de programas. Então, lá, descompactando. E eu vou te explicar como que funciona, tá? Então, eu vou abrir aqui o Auto Install. Essa pasta aqui, ó, dentro, que você vai copiar para o pendrive, tá? E não aqui, por exemplo, essa pasta inteira aqui, ó. Senão, vai ter duas pastas Auto Install. Então, você abre essa. E é a segunda que nós... Vou colocar aqui para fora. Fica mais fácil. Aí, pronto. Então, é... O que que temos aqui dentro da pasta Install? Temos dois instaladores. Um de 32-bit e um de 64-bit. Então, você vai ver qual é a arquitetura do sistema operacional. Então, no caso do Windows 10, você vai em Sistema. E você vai ver lá que o sistema operacional, ele é de 64. Aqui, ó. Sistema de 64-bit. Ok? Então, se for 32, 32, 64, 64. Tá? Tanto para o Windows 7 para o Windows 10. Então, vai ser no 8.8.1 esse... Esse programa. Ok? Lista de programas que ele vai instalar. Então, ele vai instalar o WinRard, Adobe Reader, o Java, o Vista, Codec, Skype, Google Chrome, Firefox, Whatsapp, QtpdfWrite, TeamViewer, Microsoft Office, Antivírus e o History Windows Photo Viewer. Que é aquele que ele restaura o visualizador padrão. Que é... Que é esse visualizador padrão aqui. Que eu acho muito mais leve. Ok? Então, é... Aqui está as pastas instalador. Aqui praticamente não mexe. Instaladores faz parte do sistema... Do programa. Tá? Aqui dentro da pasta programas que está em si os programas que vão ser instalados. Você pode... Lembra? Eu estou criando isso na data de hoje. Então, um exemplo. Então, digamos que aqui o Java está na versão 8.80. O Firefox está na versão 9.90. Um exemplo. O Adobe. Então, o Skype está na versão 8.55. Então, vai chegar uma hora que esses instaladores vão ficar o quê? Defasados, né? Vão ficar... Vão precisar ser atualizados. Lembra? São instaladores offline. Então, o que você faz? Você baixa o instalador offline. Nota aqui, ó. Nota. Ao atualizar os programas, deve substituir os instaladores, mas manter os mesmos nomes. Os nomes jamais devem ser alterados. Entendeu? Senão, não vai funcionar. Então, aqui, ó. Ele só está como Java 64. Mas ele é a versão 8.0.24. Então, se você baixar, por exemplo, a versão 9.0. Você tem que... E ele é 64-bit. Você tem que renomear. Não pode deixar lá JRL, se não me engano, JLR. Não lembro exatamente o que ele fala. Windows versão 9.0. Então, você vai colocar Java 64. Joga aqui para dentro da pasta e substitui. Aí ele funciona. Tudo tem que manter o mesmo nome que está aqui. Tá bom? Skype. Skype. Então, aí você atualiza. É isso aí. Beleza? Se você... Não... Se você colocar aqui o Office... 2003, 16... Ele não vai funcionar. Então, você vai ter que colocar... Se você substituir... Você vai ter que colocar o mesmo nome da pasta que está aqui. Eu vou preparar. Vou atualizando. Se vocês gostarem. E quiser... Ah, coloca mais programas. Aí eu posso criar e atualizar somente a parte aqui do Descripts. Tá bom? Aí vocês não precisam baixar toda a pasta de programas. Aí depois basta vocês colocarem... Seguir o que está aqui. Lista de programas. Se eu colocar um novo programa aqui... Você tem que escrever do jeito que está aqui. Beleza? Eu vou deixar aqui... De forma mais atualizada. Então, por exemplo, aqui vai estar... Correto. Vai ser Firefox. Daí por diante. Tá bom? Então... É isso aí. Então, o que você vai fazer? Eu vou... Você vai copiar essa pasta. Lembra que eu já tirei. Ele vai formar... AutoStall. AutoStall. Tá? Você viu que logo no começo. Então, eu deixei uma só. Então, você vai copiar essa... Esse... Esse programa. Essa pasta inteira. E vai copiar para o... Pendrive. Não pode alterar o nome... Da pasta. AutoStall. Não pode colocar essa pasta... Dentro de outra pasta. Ele tem que ficar direto na raiz do pendrive. Beleza? Então... Aqui você abriu o pendrive. Tá lá. AutoStall. Aí o restante é os seus programas. O que você utiliza. Muito bem. A transferência de arquivos foi concluída. A pasta está no... Já está no pendrive. Um grande detalhe que eu devo falar também é com respeito à instalação do Office. A instalação do Office, dentro da pasta... Aqui, ó... Programas. Office 2013. Ele tem um XML. Que é esse config 2013. Tá? Ele faz com que o Office instala automaticamente apenas alguns módulos do pacote Office. Tipo... Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Os demais ele não instala. Se tiver que instalar, vai ter que depois um paro de controle. Programas. E... Clica no Office e vai alterar. Aí você acrescenta mais coisas. Mas por padrão, ele vai instalar somente o... Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Ok? Esse XML que automatiza o Office, está aqui, ó... XML Office, tanto para a versão 2013 e futura versão 2016, quando eu for colocar o Office 2016 dentro desse pacote. Ok? Eu aviso sobre possíveis atualizações. Então, feito isso, agora basta desconectar o pendrive. Nota, na minha unidade, o pendrive, ele foi a letra I devido à quantidade de unidades que eu tenho. Mas, dependendo, ele nunca será o C, mas ele pode ser a partir do D ao Z. Tá bom? Então, dependendo do seu computador, se você não tem unidade de DVD e som HD, ele será o D ou o E. Então, eu vou desconectar. Agora, eu vou conectar na outra máquina. Ok? Pronto, o pendrive conectado. Nota que, nesse computador, só tem um HD. Então, ele foi a unidade C. O HD é a unidade C, né? E o pendrive ficou com a unidade E. Na minha máquina. E, então, vai depender da quantidade de unidades que tem à frente da unidade removível. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Algo muito simples. Ó, anota, essa máquina foi formatada. Vou clicar aqui, ó. Nem atualizei o sistema operacional. Vou aqui no Programas e Recursos. Estão os Drives, que ele instalou isso aqui automaticamente. Tirava de som, de vídeo, atualização e Microsoft Visual C++, ok? Então, isso foi de forma automática, praticamente tudo no mesmo dia. Então, e o Ocam, que é o que está gravando a tela. Fechou? Então, agora, vou clicar no pendrive. Auto install. A versão do sistema operacional é de 64 bits. Então, vou executar um instalador de 64. Vou fechar aqui. Nota, ele vai abrir essa opção de instalação. E ele tem aqui as unidades de D a Z. E um número na frente, né? Então, qual é a unidade que instalou a letra? Escolha a letra que corresponde ao disco removível. Nesse caso, a letra é E, certo? Então, qual é a letra E? 2. Então, aperta o número 2. Se fosse F, 3, G, 4, J, 7, e aí por diante, ok? Apertou o 2, digitou o 2, basta apertar Enter e o show começa. Então, está aí, ele inicia com a instalação, vou deixar aqui no cantinho, do WinRar. Assim que ele concluir a instalação do WinRar, ele já vai para o próximo. Então, ele já vai estar instalando agora o Adobe Reader. Basta aguardar a instalação do Adobe Reader. E é isso aí. Ele vai fazer isso de forma automática. Alguns programas ele vai criar o atalho, outros não. E a única forma que você vai, a única hora que você vai clicar, vai ter que, vai ser praticamente no Office, no final da instalação do Office que ele fala, pede para você clicar como tipo fechar, finalizar. E quando ele for instalar o script do Regedit, para poder ativar o visualizador padrão, que eu mostrei no final, ele vai pedir para você clicar OK e finaliza. Eu deixei isso para o final, beleza? Então, é isso aí. Assistam a instalação automática. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, beleza? Sugestões de programas para incluir. Esse é para instalador prático, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, ah, digamos que eu coloque dentro da pasta um outro programa. E você não quer que isso instale exatamente na sequência. Eu crio um outro instalador dentro da mesma pasta, que inclui esses programas, que estão aqui padrão, e mais esses que vocês derem a sugestão. Fechou? É isso aí, ó. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Falou! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL